Seu nome qual é? Não, tem que ser primeiro ela. Seu nome? Florzinha. Mas o seu nome mesmo? Fala. O nome do personagem? Então tudo bem, legal, beleza. Seu nome? Florzinha. Seu nome? Lindinha. Docinho. Menina super poderosa. Sim, é super, primeiro, muito melhor. Mas o professor Tônio acidentalmente derrubou o elemento X. E assim nasceram as meninas super poderosas. Sensacional, sensacional. Uma pose, menina. Fala um pouquinho da... Ai, desculpa. Desculpa. Então... Uma pergunta assim... Como é que... Como é que... A gente tá cantando. A gente tá cantando. Não, a gente tá cantando. Não, a gente tá cantando. Então, vem cá. Uma pergunta assim... Montagem da roupa de vocês. Como é que vocês montaram? A gente fez. Todo mundo fez sozinha? Fala um pouquinho. Feito a mão. Nós nos reunimos. Começamos a costurar. Primeiro, eu desenhei. Eu fiz o design mais ou menos como a gente queria. E depois a gente começou a costurar. Material mais ou menos que vocês usaram? Fala um pouquinho de material assim. Um estilo meio simpanho. Misturado. O material a gente comprou em... É. Alguns detalhes a gente tinha em casa. Tipo, os corpetes a gente tinha. Aí os detalhes... Aproveitou os detalhes que tinha em casa. Compramos o pano pra fazer a saia. E aí nos juntamos e fomos fazendo. Legal. Vocês já fizeram outros cosplays? Já. Falou alguns. Falou alguns. Cara, juntas a gente já fez as Mulheres do Peter Parker. Aí era a... Uma Stacy. Uma Stacy. Mary Jane. E Felicia Howard, a Gata Negra. Eu tive a Felicia. Já fizemos as sereias de Gotham. Que daí era a Arlequina. Aí era a Venenosa. E a Mulher Gata. Legal, legal. Mas isso são almas passadas. Hoje somos as meninas super poderosas. Sensacional. Tá. Beleza. Contatos de internet, Facebook. Vamos lá. Ah, Bob já conhece. Já tá lá, eu acho. Não, não. Tô no lado. Então não divulga não. Beleza. Fazer a sua foto e é isso aí. E aí?